Bom, queria cumprimentar o Major Ulisses, a Capitana Regina, o Coronel Asconcelos, dizer que a Polícia Militar, no decorrer de tantos anos, tem sido um parceiro muito importante para todos nós, principalmente na minha região, e eu tive o trabalho com o senhor Lasconcelos, o senhor do governador, e tivemos uma próxima aproximação com o Coronel Camaro, naquela oportunidade, foi um excelente comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas eu queria dizer a vocês que eu tive a felicidade de implantar a DOERD na sua primeira edição, em 1997. Para a felicidade minha, eu tenho um pai de aluno que foi coronel da Polícia Militar e foi um dos que participou desse treinamento em Los Angeles, Coronel Isaías Mascarenhas, e nós implantamos o PROERD. Para vocês terem uma ideia, nós começávamos no início, começávamos na quarta série, com a mudança do sistema educacional, passamos para o quinto ano, e para a minha felicidade, na nossa escola, nós não tivemos, de 1997 até hoje, no curso diurno, nenhum caso de aviação de crianças e jovens às drogas. nós temos problemas quando adquirimos alunos que vêm por transferência, esses imediatamente nós entramos em ação, e temos problemas no período noturno. Mas graças também à Polícia Militar, com aquela onda escolar, em que nós temos um contato direto, eu aciono o interfone, a Polícia Militar está no nosso colégio em 3, 5 minutos. Então, esse trabalho do PROERD é um trabalho fantástico, eu sugiro, o nosso clube já fez lá em Osasco, eu sugiro que todos nós possamos entrar nessa colégio. Primeiramente, a formatura do PROERD é algo extraordinário, e aliás, a formatura é um chamamento aos pais, porque hoje, infelizmente, no setor educacional, o maior problema nosso não é o aluno, o maior problema nosso são os pais. Muitos de famílias desestruturadas, e às vezes o próprio filho se rebela contra o seu próprio pai, por ele não ter dado a atenção devida no momento em que precisaria se dar. Então, na formatura, o nosso caro sargento hoje, sargento Bruno, que no Parassado teve a cooperação do ex-aluno meu também, o Fábio, eles fazem uma forma de atração aos pais com músicas e posicionamentos que é uma verdadeira choradeira e um arrependimento por não ter prestado a devida educação no momento necessário para os seus filhos. Então, eu sugiro que vocês entrem na nossa corrente e não terão, com certeza, filhos ou netos aderidos. Obrigado.